Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui, trazendo para você uma questão de matemática da EAR. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Um número complexo Z tem o argumento θ igual a 5π sobre 6 e módulo igual a 6. A forma algébrica de Z é... aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. Vamos lá! Nós sabemos que a gente pode escrever na forma trigonométrica, assim, né? Você tem aqui o módulo do número complexo multiplicado por essa expressão. O cosseno do argumento mais i vezes o seno do argumento. Vamos ver como é que fica neste caso. O enunciado já diz que o módulo é igual a 6, então essa partezinha aqui eu vou substituir por 6. E o que é que a gente tem aqui dentro dos parênteses? Temos ali o cosseno do argumento. O argumento aqui é 5π sobre 6. E em seguida temos ainda mais i vezes o seno do argumento. Neste caso, mais uma vez, o seno de 5π sobre 6. Mas e aí, professor? Qual que é o cosseno de 5π sobre 6? Qual que é o seno de 5π sobre 6? Ótima pergunta! Vamos lá! Você prefere trabalhar com graus ou com radianos? Eu prefiro trabalhar com graus. Vou lembrar para você que π radianos corresponde a 180 graus. E a gente vai chegar em 5π sobre 6. Aguarde! Dividindo por 6, isto é, 1 sexto de π, vai corresponder a quanto então? Dividindo 180 por 6, a gente encontra 30 graus. Então, π sobre 6 corresponde a 30 graus. Mas a gente quer trabalhar com 5π sobre 6. Então, é só multiplicar por 5. 5 vezes 30 dá 150. Então, 5π sobre 6 radianos correspondem a 150 graus. E eu vou fazer a substituição agora. Vou apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo, ok? Em vez de 5π sobre 6, eu tenho 150 graus. Em vez de 5π sobre 6, mais uma vez, 150 graus. Mas e aí, professor? Também não sei o seno nem o cosseno de 150 graus. Calma! Eu vou te ajudar. Vamos começar marcando aqui o eixo horizontal, onde a gente marca o cosseno dos ângulos. E vamos marcar também aqui um eixo vertical, onde a gente marca o seno dos ângulos, né? Ok, a gente começa no zero, bem aqui, zero graus. E a gente percorre no sentido anti-horário. De tal maneira que quando a gente chega bem aqui, a gente tem quantos graus? 90 graus. Continuando no sentido anti-horário, quando a gente chega bem aqui, a gente tem 180 graus. A gente quer trabalhar com 150 graus. Perceba que 150 graus são 60 graus a mais que 90. Então, vai ficar mais ou menos por aqui. A gente pode representar bem por aqui os 150 graus. de 150 graus faltam 30 graus para 180, né? De tal maneira que a gente pode fazer uma reflexão aqui, em relação ao eixo vertical, e 150 graus aqui desse lado corresponde a 30 graus do outro lado. E isso vai ajudar os nossos cálculos. Por quê? Por exemplo, eu jogo aqui para baixo e eu tenho o cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus, a gente sabe, é raiz de 3 sobre 2. Bem aqui, eu tenho o seno de 30 graus, que vale 1 meio. E daí, professor, isso significa que o seno de 150 graus, por causa dessa correspondência, também vale 1 meio. Agora, o cosseno está simetricamente disposto aqui. Então, o cosseno vai ser menos raiz de 3 sobre 2, porque é simetricamente disposto aqui em relação ao outro lado. O seno vai ser o mesmo, vai ser 1 meio. Agora, o cosseno vai ser menos raiz de 3 sobre 2, e com isso a gente vai poder seguir em frente fazendo os nossos cálculos, tá? Vamos ficar com o seguinte, 6 daqui, vezes... Temos aqui o cosseno de 150 graus, que vale menos raiz de 3 sobre 2. Em seguida, temos mais I vezes o seno de 150 graus. O seno de 150 graus vale 1 meio. Aqui está. Ótimo! Agora é só fazer mais algumas poucas continhas para a gente concluir. Agora, eu vou distribuir o 6 aqui, ó. Observe que esse 6 é positivo, e aqui temos um valor negativo, né? Então, o resultado vai ser negativo, e o 6 vai multiplicar raiz de 3 sobre 2. O 6 também vai multiplicar essa partezinha aqui. Então, vamos ficar com mais 6 vezes I vezes 1 meio. E agora, a gente vai concluir. Quer ver? O 6 daqui, ó, dividido por esse 2 aqui vai dar 3. Então, vamos ficar com menos 3 raiz de 3. E com mais o quê, professor? O 6 daqui, ó, dividido por esse 2 aqui vai dar 3. Então, vai ficar 3 vezes I vezes 1, que dá 3I. Sendo assim, a resposta é o item A de avião. Menos 3 raiz de 3, mais 3I, como a gente observa bem aqui. Está na hora de dizer que esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário aí, apoiando o nosso trabalho. Se você quiser, pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, que é a marca aqui do nosso canal. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza, no Ceará, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!